Entrei na Uniswam pelo vestibular solidário e hoje em dia eu sou professora tutora do curso de nutrição. A minha história aqui na Uniswam começou em 2018. Eu conheci a Uniswam através da minha prima, que se formou aqui também em enfermagem, e ela me contou a respeito do solidário, que é uma grande oportunidade para quem não tem recursos financeiros poder estudar. Eu fiz a prova, fui aprovada e me formei em nutrição. A vontade de ser professora não é algo atual, vem desde aquelas brincadeiras de infância, onde não se simula, algumas profissões. E na graduação eu tive esse despertar novamente. Quando eu vi a oportunidade, eu me inscrevi para a tutoria em nutrição. A Uniswam, ela representa um compromisso realmente para a vida inteira. É muito interessante o fato de eu ter crescido aqui como profissional. Foi o lugar onde eu dei o pontapé na profissão da nutrição. E também é gratificante ter sido cuidada aqui na Uniswam. E agora, hoje em dia, ter a oportunidade de retribuir todo esse cuidado de dentro do ninho, cuidando de outros porujas. Agora como professora.